A pessoa está sacrificando a sua vida, série é voluntário, sono não é voluntário. Estou falando uma coisa absurda, muito, ah, o sânscrito, é uma seita, é onde você precisa aceitar uma divindade no seu coração para entender que isso é a base da base de ser um ser humano no planeta, entendeu? Por isso que eu falo silêncio, silêncio é básico, é ser um ser humano no planeta. Aí a pessoa leva duas linhas para casa e aí isso começa a gerar um processo, né? Como hoje eu recebo pessoas no YouTube falando, pô, vi aquela sua palestra no YouTube e aí nem precisei marcar uma sessão, eu falo, cara, graças a Deus, obrigado. Menos um, na lista de espera. Na lista de espera, é. E por isso que eu faço as coisas que eu faço da maneira como eu faço. É óbvio que se vocês querem passar por esse processo, não em uma hora e meia, mas em um final de semana inteiro, tem o curso do Ciência da Vida, tem o workshop do 4P1, agora vai ser esse final de semana, mas... E tem cursos que a gente dá que são mais intensivos e tal, e a gente faz um processo mais porrada, né? Mais intenso, mais interessante. Mas até uma palestra de uma hora, ou um vídeo de 10 minutos, às vezes ele dá aquela... Um start que você precisa, você fala, opa, aqui, aqui é o caminho que eu acho confortável que eu vou seguir. E conforme você vai sentindo a transformação no seu corpo, eu acho que vai vindo tudo naturalmente, né? Quando você muda uma coisa, você sente um bem-estar, você fala, cara, vou tentar mudar agora isso aqui. Você fala, nossa, aqui tá mais confortável ainda. Aí você muda o outro. Nossa, aqui tá maravilhoso! E será que pode melhorar? E se eu dar mais um, você fala, putz, melhorou mais ainda. E você vai, você vai caminhando. E é impressionante como a melhora irradia pra outras coisas, né? Pra outras pessoas e pra outras partes da sua vida, né? Você começa a se ficar mais produtivo no trabalho, você começa a perceber que sua mente tá menos agitada e você tem menos momentos de ansiedade. E às vezes você se depara com situações que certamente você ficaria super estressada e acabaria seu dia, que tudo bem, você leva numa boa, né? Você vai conhecendo. Isso é fenomenal. E é engraçado porque as pessoas... É muito difícil se você nunca passou por isso, e por isso o exemplo é fundamental. Se você nunca passou, você não vai entender o que que é passar, né? E tem meio que um voto de confiança, né? Teve alguma coisa que a Laura te provocou, que você falou, tá bom, vou seguir essa baixinha aí. É, certamente. E você meio que se jogou numa confiança qualquer ali. E esse pulo, ninguém pode dar por você. Então, numa palestra que eu dei no ano passado, que já tá toda no YouTube, inclusive, no Ararat, uma pessoa me perguntou, a dona do espaço me perguntou, eu falo, Matheus, e como é que você começa esse processo? Qual é a diferença da pessoa que faz pra pessoa que não faz? E eu não sei. Eu não sei. E por isso que eu não dei só uma palestra e acabou, eu fechei o Vida Vida. Eu continuo falando. E eu vou continuar falando até você escutar. Aquele de você que ainda não escutou, até você escutar, eu vou continuar falando. Depois que todo mundo escutar, aí eu posso tirar férias. Sim. Mas enquanto isso não acontecer, não. Porque essa é a função, é isso que a gente tá fazendo. E tem uma dose de confiança ou de experimentação, digamos assim, que é melhor, né? De curiosidade, de repente. Talvez, de curiosidade. Eu lembro no Ciência da Vida que você tava falando de fome, fome, fome. Aí você perguntou, ah, alguém sabe o que é fome? Aí as pessoas falaram mais ou menos. Eu falei, tá bom, mas o que é fome? Aí você falou assim, só sabe o que é fome quem sente fome. Eu tinha almoçado naquele dia, eu falei assim, então tá, então vamos ver qual é dessa fome aí, né? Eu não jantei, não tomei café e só não sei. Aí fui, fiz um relato de tudo que eu senti. E você me deu uns toques, né? Do que seria ideal fazer minha primeira alimentação depois dessas 12 horas. E aí eu realmente senti o que é fome. E pra mim é muito fascinante. Cara, o nosso corpo é uma máquina maravilhosa, né? Né? Uma máquina que... Impressionante. Exatamente. E cara, e você sentir as suas necessidades, sentir a fisiologia... Fisiologia. Isso. É, isso aí. Do seu corpo funcionando é uma coisa muito, pra mim, muito prazerosa, muito incrível. Porque eu, cara, a gente vem com uma máquina perfeita. Por que que a gente quer que essa máquina não funcione perfeitamente? Porque quando a gente compra um aparelho, a gente não quer que o aparelho funcione perfeitamente? Então, já que eu tô com esse aparelho, eu quero que esse aparelho aqui funcione perfeitamente. Então, o que eu puder fazer pra deixar ele funcionando perfeitamente, eu vou fazer pra ele deixar funcionando perfeitamente. Isso é impressionante, né? Porque a gente devia aprender essas coisas na escola, né? Eu sei que isso é um bordão normal. Todo mundo que ensina alguma coisa fala, a gente devia aprender isso na escola. Eu questionei muito sobre isso. Mas você já percebeu que a gente sabe fazer, tipo, assim, o triângulo de Pitágoras? Você aprende a fórmula do triângulo de Pitágoras, mas você não aprende o básico de dormir, comer, prestar atenção... Do silêncio. Né? Do básico. Como assim? O silêncio se perdeu em algum lugar aí? E alguém achou e tá agora, né? É, reações químicas, orgânicas, inorgânicas, física newtoniana, não sei o que lá, e nunca você paga, você para pra... Você vai ao banheiro hoje? Tem dia que eu pergunto na sessão, quantas vezes você vai ao banheiro, né? Qual é a sua frequência de ida ao banheiro? E as pessoas às vezes pausam... Porra, Matheus... Sabe assim, tipo, você nem tomou consciência do evento bizarro que foi você sentar numa privada e expelir conteúdos pelo seu ânus. Isso não te macou no dia. Isso passou batido. Qual foi o tipo de vídeo que você passou por esse evento bizarro? Ah, não sei. Quantas vezes você faz isso por dia? Cara... Você tava no Instagram? Você vai pro banheiro com o celular, por acaso? Você não tava prestando atenção nesse processo? Deveria ser marcante pra pessoa, né? Tipo, caramba, todo dia de manhã, 7h45, ela devia saber um minuto, né? Porque é um evento, cara, que acabou de acontecer. Você vai pra um lugar especial na sua casa que só serve para aquilo. E aquilo não te marcou a sua entrada no banheiro. Você passa papel higiênico, nada daquilo marcou a sua consciência, né? De nenhuma maneira. Então, ou tava faltando silêncio, auto-observação. Então, assim, muitas pessoas zoam a gente, né? Presença, né? Presença. De repente, o cabelo é só onde, né? Muitas pessoas zoam, né? A mim e a Laura, principalmente, porque elas falam, isso aí não é Ayurveda, isso é bom senso. E eu, gostei disso. Então eu falo, eu sou professor de bom senso. O Ayurveda é um sistema médico milenar. A gente trata de tudo. A gente tem hospital, a gente interna. Eu trabalho num hospital na Índia. São dois hospitais no campus onde eu estudo e trabalho. Assim, centenas e centenas de pacientes que estão internados. Então a gente tem cirurgia, a gente tem parto, a gente faz tudo. E num hospital ayurvédico, algumas coisas mais tradicionais, algumas coisas mescladas com medicina moderna. Mas o que tá faltando no mundo, de forma mais geral, é bom senso. Então, assim, as pessoas ficam numa expectativa do remédio que elas vão tomar, né? Que eu vou prescrever. Qual é o tripla? Posso tomar Tchavan Prash? O que que eu posso tomar que é, né? Qual é o REC, né? Agora a gente vive numa era do REC, na era do atalho, né? Eu fiz isso aqui durante 30 dias e olha como eu perdi peso, né? A minha transformação no Instagram, antes eu era obeso e agora eu tenho um six pack. A gente quer isso. E eu falo pra todo mundo, nada que vale a pena demora menos de um ano. Nada. Nenhum processo que é bom demora menos de um ano. Então, se você quer um REC, não sou eu. Tipo, muda de canal. Assiste outra coisa. Mas se você tem um ano da sua vida, e todo mundo tem, né? Todo mundo tem o próximo ano pra melhorar. Porque assim, é o tempo que demora. Tem um dia, tem um minuto, né? A partir de agora eu vou fazer diferente. E o que eu fiz, que funcionou muito pra mim, foi priorizar. Falei, ah, agora eu tô afim de melhorar minha qualidade de sono. Então agora, a partir de agora, eu vou começar a deitar mais cedo pra conseguir minhas horas de sono, porque eu preciso acordar cedo, porque eu tenho uma rotina muito intensa. E aos poucos fui me adaptando. Depois que você adeca o sono, você fala, ah, então vou mudar isso. Depois você vai mudando as coisas. Essa questão de comer sem fome, hoje mesmo, a gente tomou aniversário da minha irmã, a gente tomou um café da manhã um pouco mais reforçado. Chegou uma hora da tarde, que é a hora do almoço, eu estava sem fome. Eu falei, tudo bem. Eu trabalho do lado do Parque Laje, fui, dei uma volta no Parque Laje, li um pouquinho o que eu ia falar aqui hoje. Voltei, quando deu umas três e meia, falei, opa, tá me dando fome. Pedi comida e comi na minha mesa mesmo. Porque no meu trabalho é ok isso. É ok mais ou menos, mas é ok. E era o momento que eu estava com fome, era o momento que eu ia comer e isso aí. Eu comi três e meia da tarde, eu não sei. E, tipo, tô bem. Porque má digestão não me pertence mais não. É, o desconforto daquela pessoa que está do seu lado, na baia do lado, é muito menos ruim do que o desconforto da comida que você comeu errada, não é? Com certeza, com certeza. Falei, galera, se a comida estiver com cheiro muito forte, me avisa que eu desço para o refeitório, senão aqui mesmo eu vou comer. Não fez muito bem. Que horas vão expulsar a gente daqui? Eu acho que aqui fecha dez horas. Ah tá, mas a gente tem um horário da palestra... Ela falou que o ideal seria nove e meia, porque eles teriam tempo de organizar e fechar tudo. Show. Então, agora são oito e meia. A gente tá falando durante uma hora. Então, eu acho que é muito mais válido responder perguntas e a gente interagir um pouco do que a gente só ficar aqui e lá, 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 falando. Na tradição que eu venho, eu falo isso sempre. O mais importante, o mais interessante, o mais crucial é o diálogo. Então, óbvio que é legal assistir uma palestra, ouvir um depoimento e tal e tal, mas agora é a hora que eu gostaria de abrir para vocês, se vocês tiverem perguntas ou se alguém quiser perguntar alguma coisa para a Carminha ou para mim ou para nós dois. Agora é uma boa hora, a gente faz isso por mais aí um tempinho e, assim, eu não sei se eu sucinto. Então, cada pergunta às vezes demora meia hora também para responder. Então, é... dúvidas, perguntas, sempre tem. Então, assim, quanto mais rápido vocês começarem, mais rápido todo mundo vai começar a fazer fila. Aí, no final, não deu tempo de eu perguntar. É porque demorou para começar. Vem dar um golinho dessa água. Lógico.